O mato está tão alto que cobre uma pessoa facilmente, além do lixo e entulho nas ruas e calçadas. Pode não parecer, mas estamos falando do Setor Sul, um dos mais bonitos e tradicionais bairros de Goiânia. Quem passa por ali conta que é sempre um risco andar pelas vielas e praças da região. É ponto de encontro de pessoas usuárias, de coisas ilícitas. Então, é bem desconfortante para quem tem que vir aqui à noite. Nem parece que um dia o bairro foi conhecido por ter se inspirado no urbanismo das cidades europeias. Está parecendo mais país de terceiro mundo. Além de escolas de órgãos públicos, o Setor Sul abriga também o Martins Sererê, que é um dos mais importantes espaços culturais da capital. Mas olha só, bem aqui ao lado do Martins Sererê tem uma pracinha. Mas, na verdade, da pracinha pouca coisa sobrou. Olha só a quantidade de carros. Isso aqui virou, na verdade, um grande estacionamento. Sempre passa, né? Todo mundo aqui quer sentar em algum lugar. Não dá? Não. Um, dois, três, contamos 21 carros estacionados na praça. O diretor do Martins Sererê conta que não é por falta de pedir ajuda para a prefeitura que o entorno do Centro Cultural está assim. Eles estavam limpando, fazendo as coisas. Eu ligava, sempre funcionava, sabe? Mas, a partir de um tempo, pararam completamente. E a gente está nessa situação. E os carros invadindo a praça. A gente não sabe mais o que é praça, o que é mato, o que é o que. É uma tristeza, infelizmente. Além dos carros parados no terreno, a aparência da praça é de completo abandono. Elisa mora ali em frente e diz que é triste ver a situação do bairro. Essas árvores enormes que não tem poda, a gente quer sentar na frente, quer trazer as crianças para brincar e não tem condições por causa dos usuários de droga também que fazem disso daqui um ponto.